O meu já tá crescendo O meu já tá crescendo Olha esses dois Tá só fora É da minha e da minha avó também Mamãe ama demais esses dois bebês da mamãe Eu não sou bebê? Eu não sou bebê também Mas é o meu eterno bebê Eu não sou bebê